UUUU Humanidade tá perdida Enquanto o tempo passa eu me expresso na batida Coração batendo forte, sigo a mais de um milhão Pra te chamar de amigo e te fuder tem um montão Já passei por tanta coisa nessa vida E nessa vida eu já passei por tanta coisa Enquanto o vento vai secando as minhas feridas Meu estilo de vida é vivo ou morra Ou mate ou morra Eu tô matando a minha sede de vitória Quem é que tá se fazendo agora? Podia tá ganhando na indola Batendo o radinho segurando na pistola Mas Deus me deu o dom e eu não vou desperdiçar Se o rap é compromisso, deixa estar Vou construir um castelo com meu suor Tenho sangue de guerreiro, neto de negozidor Isso aqui é bem melhor Vou traçando no compasso e a cada passo que eu dou Vou mostrando como eu faço sua mente Causa embaraço, dá licença meu senhor Eu só quero seu isqueiro pra poder ceder meu maço Eu não quero te assaltar Minha pele que te exalta pra você pode ser nada Pra mim, casar, revolta Lembra que o mundo dá volta E ele nem é tão gigante Tu vai ver eu bem melhor no futuro Nem tão distante Mesmo que a vida seja difícil Eu ainda sei o que eu quero pra mim Eu enfrento todas as barreiras que a vida coloca no meu caminho Não corro, batalho Eu vim do nada E eu vou ter tudo aquilo que eu tenho direito Então vê direito antes de julgar o próximo O mundo gira E tu não sabe o dia de amanhã, parceiro Ed MC, Zona Oeste Poesia Marginal É um e 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 um e